A Câmara Municipal de Guaxupé aprovou em novembro do ano passado um projeto de lei que criou o Dia do Saci. O autor do projeto foi o vereador Mauri Palos. O Dia do Saci foi a proposta da lei, foi para exaltar e para valorizar a cultura nacional. Os símbolos da cultura nacional, como o saci, o curupira, o mulo sem cabeça, que é uma forma de nós reconhecermos um pouco a nossa cultura, em contraponto a essa invasão da cultura americana que acontece no Brasil, por conta dos ensinamentos da língua inglesa. Então é uma forma de nós lembrarmos sempre que nós temos a nossa origem, temos o nosso valor cultural e é importante que a gente conheça e as nossas crianças conheçam a história brasileira. Saci é um personagem do folclore brasileiro. A lenda conta que é um menino negro que fuma um cachimbo, usa um gorro vermelho e pula numa perna só. A única coisa que eu ouvi falar sobre o Saci é que ele tem o gorro vermelho e que é o que traz poder para ele. Ele só tem uma perna e ele pode rodar muito e pode virar várias coisas também. Saci é conhecido por ser brincalhão e divertido, mas mesmo sem o objetivo de fazer o mal, tem gente que tem medo dele. Eu tenho medo, pode deixar ele quietinho para lá. Saci marcou presença também no livro Cantos de Encantamento, do escritor Elias José. Em Os Sonhos do Saci, o poeta escreveu Saci pererê, saracoteia na mata. Saci pererê só assusta, não mata. Sendo um personagem que habita o imaginário de muitas crianças brasileiras, é comum encontrarmos o Saci nas páginas dos livros. Apenas como exemplo, temos alguns livros escritos por Monteiro Lobato. E a criação de um dia dedicado ao Saci é importante para se fazer uma resistência pacífica à importação cultural do Dia das Bruxas e do Halloween. Ele é dos nossos, porque ele é brasileiro, ele é muito importante. O Halloween é americano e só tem tradições americanas, como Frankenstein, vampiro. O Halloween é disseminado aos quatro cantos do mundo por filmes e seriados norte-americanos. A criação do dia do Saci, em 31 de outubro, vem para valorizar e resgatar a cultura brasileira. Nós temos a tradição no Brasil de comemorar no mês de agosto o mês do folclore, a semana do folclore. E a lei do Saci vem justamente, propositalmente, no dia 31 de outubro, justamente nesse contraponto, que é o 31 de outubro, que se comemora o Halloween nos Estados Unidos, que de alguma forma começou a se esquecer um pouco da semana do folclore de agosto e focar apenas a semana do Halloween, no dia 31 de outubro. Nós não podemos, ao conhecer outras línguas, outras culturas, esquecer a nossa cultura. Então é importante a gente ter esse movimento para valorizar e reconhecer permanentemente a nossa cultura. É o lugar que a gente nasceu, é o lugar que a gente vive e a formação diversificada que tem o Brasil. É o lugar que a gente vive e 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 vive Obrigado.